Música Chegamos a mais uma aula Olá, sobre didática geral, eu sou o professor de vocês, Eduardo Maciel, você já me conhece, e agora nós vamos falar sobre o ensino e a aprendizagem nessa aula de número 4. Ensino e aprendizagem pra mim é uma via de mão dupla, não adianta eu querer apenas ensinar se o aluno não aprender, e o aluno também não vai aprender se eu não ensinar da melhor maneira possível. O processo de ensino, o processo de aprendizagem, pra mim, é uma via de mão dupla. Qual é a diferença entre as duas perspectivas? E quais são as suas consequências? Existem pessoas que confundem ensino com aprendizagem. Será que é a mesma coisa? Aprendizagem é a mesma coisa que ensino? Todas as vezes que eu ensino, todo mundo aprende? Todas as vezes que as pessoas aprendem, ouvem o ensino? É importante a gente destroçar esses conceitos, pra que a gente possa ter uma formação melhor do que uma coisa é e a outra também, né? Eu costumo dizer uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Qual é o significado de ensinar e de aprender? Ensinar é instruir, é fazer saber, é comunicar conhecimentos, habilidades. Ensinar é mostrar, é guiar, ensinar é orientar, é dirigir, que aponta sempre para o professor. Quem ensina é o agente principal. Quem ensina é o responsável pelo ensino. Então, quando falamos de ensino, a minha responsabilidade, ela é ímpar. É o docente que ensina, é o docente quem traz o conteúdo, é o docente que propõe os debates. É muito importante que você entenda que o docente é o principal responsável pelo ensino. E aprendizagem, professor Eduardo? Aprender é o que nós entendemos por buscar informações, rever a própria experiência, adquirir habilidades, adaptar-se às mudanças, descobrir os significados nos seres, nos fatos, nos acontecimentos e modificar atitudes comportamentais. Tudo isso é aprendizado. Quando você compreende, quando você entende, quando você revê a própria experiência, quando há um efeito de mudança, de um outro olhar, aí você realmente compreendeu aquela disciplina, aquele conteúdo que foi transmitido para você. Qual é o significado de ensinar e de aprender? Esses verbos, eles apontam para o aprendiz como agente principal, responsável pela sua aprendizagem. Que verbo é esse? Aprender. Quando falamos em aprender, esses verbos aí que nós vimos, buscar informação, rever a própria experiência, adquirir habilidade, adaptar-se a mudanças, o principal responsável do aprendizado é o aluno. Assim como o aprendizado é para o aluno, o ensino é para o professor. O professor, ele é responsável pelo ensino, e que deve ser um ensino de qualidade. Não é aquele finge que eu estou ensinando que vocês fingem que aprende. Não é isso não. E o aluno, ele é responsável pelo aprendizado, pela compreensão. Se ele tem dificuldades, ele tem que traçar planos, metas, para diminuir essa dificuldade, para que ele possa vencer e compreender de fato aquilo que está sendo transmitido. Agora, a grande questão é aprender o quê? E para quê? E eu separo em três subtópicos. Aprender para quê? O quê? Primeiro, de maneira cognitiva, para que haja uma formação racional, para que haja uma formação cognitiva. Aprender o quê e para quê? Atitudes. Quando há ciência, quando há aprendizado, as nossas atitudes, elas são moldadas. Nós fazemos a modelagem, nós melhoramos como pessoa, não somos mais ignorantes. E, em terceiro lugar, há habilidades. Aprender para que você tenha uma maior habilidade, uma maior aptidão, para que você possa fazer mais e melhor. Existem alguns princípios comuns de aprendizagem. Em primeiro lugar, o relacionamento com o universo dos conhecimentos, das experiências e das vivências. Como é bom aprender uma coisa nova. Eu coloquei isso como alvo da minha própria vida. Eu quero aprender algo novo todos os dias. Conhecimentos, experiências, vivências. Em segundo lugar, formular problemas, formular questões. Que, de algum modo, isso traga para você um interesse e envolva o que lhe digam respeito. Então, o professor vai formular problemas, questões. Ele vai pingar uma bolinha a fim de que os alunos possam se interessar, se envolver e que aquilo tenha algum sentido. Que aquilo diga respeito a um determinado ponto que nós queremos chegar. Em terceiro lugar, falando de princípios comuns da aprendizagem. A aprendizagem permite entrar em confronto experiencial com os problemas práticos de natureza social. Que é a ética, a profissão e coisas semelhantes. Nós estamos formando para o mundo. Qual é o tipo de jovem, adolescente, futuros adultos que nós queremos ter amanhã ou depois. Isso vai permear toda essa ética, toda essa profissão, toda essa natureza social e relacional. Em quarto lugar, permite e ajuda a transferir o que você aprendeu na escola para outras circunstâncias e outras situações da vida. Como é bom a gente pegar um conhecimento teórico que veio da escola e transformar, transferir esse ensino em algo prático, em algo bom. Algo que vai acrescentar coisas boas para o teu futuro. E em quinto lugar, suscita modificações do comportamento e até mesmo na personalidade do aprendiz, do aluno. O aluno começa a ter um comportamento melhor, a ter uma visão mais ampla. Não é aquela visão tapa-olho, é aquela visão 360, mais ampla. E ele começa a melhorar, sua personalidade começa a crescer. Todo aprendizado, ele é pessoal, todo aprendizado, ele precisa avisar objetivos realísticos. Não pode ser uma utopia, não pode ser um sonho, não pode ser um delírio, tem que ser algo realístico. E ele precisa estar acompanhado de feedback imediato, que é esse retorno, né? Quando eu faço uma avaliação e os meus alunos tiram uma ótima nota, na realidade a avaliação não foi para eles. É um feedback para mim de que a mensagem, o conteúdo foi bem transmitido e eles entenderam assim a ideia. Essa foi nossa aula de número 4 nesse módulo de didática. Ainda tem bastante coisa, fica por aí que você vai melhorar a cada dia a mais, tá bom? Até a próxima aula.